Opa, meu, olha que sujo, traz, de horror. Uma cordinha de batas, de repente, vou, vou conferir pra vocês essa marca aqui. Tá totalmente barulhento Colocar uma corte De repente tá tão barulhento E Deve tá tão possuído Que deve tá assim Ó E ó Tem uma coisa bem pior Desliga ele E agora Que tá possuído Tchauzinho